Galera, olha que da hora galera, Life on Mars ou Vida em Marte, um Metroidvania para Mega Drive Galera, ainda ontem eu estava pensando aqui comigo porque que ainda não tentaram fazer um jogo desse tipo para o Mega Drive E aí está, não tem demo, não tem nenhuma ROM para baixar ainda, ok? Eu vi o vídeo no canal, vou dar os créditos para o canal que eu vi o primeiro vídeo, vou deixar o link na descrição Meu gato aqui está perreando, então galera, não esqueça de deixar um like e assista o gameplay que é da hora esse jogo Fiquei empolgado com isso aqui, jogo ainda em desenvolvimento, beleza galera? Se não for inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de deixar o like E aí galera, o que vocês acharam do jogo? Eu achei top, hein? Se inscreva no canal, 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 se